Começando mais um vídeo no canal aqui de Vila Steam Ball Lembrando aí galera que ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal Aqui embaixo aqui ó, eu não vou deixar o link hoje não, mas tem aqui no próximo aqui do título Tem aqui o nome do botãozinho de se inscreva no canal aí, tá galera? Então já conto com vocês aí que na chegada, de onde, de onde, Teoflotone Mini Gerais Mais conhecida carinhosamente como Tchó Tchó Meu pai dizia, mas minha avô falava Tchó Frotone, meu pai é mineiro, mas minha avô falava Tchó Frotone Por isso que fala Tchó Tchó, conhecida como Tchó Frotone Olha lá o menininho pedindo pra buzinar, ó Olha lá, buzinar pra ele ficar feliz, olha lá, olha lá Ele gostou com até ser graça Felicidade, fazer a alegria de uma criança, bora fazer E já fizeram a minha alegria também de quando eu era mais molequinho que eu gostava de fazer isso Eu não vou falar quando eu era pequeno, que eu ainda sou pequeno, eu tenho 1,68m, sou baixinho, gente Sou baixinho Então eu não posso falar quando eu era pequeno, isso era quando eu era novo Hoje eu vou fazer 39 agora em janeiro, então já tá pertinho aí Então já tem janeiro pra caramba, mais um ano e dois meses eu faço quarentinha Logo, logo aí, logo, logo Tá longe também não Pois é, então, bem-vindos até o Flotone Até o Flotone Tem um amigo meu que eu conheci lá em Salinas Tava descarregando lá e tava batendo papo lá Conheci ele É o Cleito, que é daqui da cidade de Teoflotone A BRQ418 E tamo passando aqui próximo da casa de Cleito Que ele mora por aqui, por essas regiões aqui Tava ali morando em Colatina, no Espírito Santo Mas não aguentou de saudade e paixão pro Teoflotone E retornou pra sua terrenha querida Tchotchoflotone Minha amiga é uma amiga minha do Henrita Tem tempo que a gente não cruzia muito, muito tempo mesmo Que era também daqui de Teoflotone e hoje em dia Ela mora lá em Teixeira de Freitas, uma grande cabeleireira Na verdade, né? Pai tão cabeleireira Cabeleireira, leira, leira E hoje ela é praticamente teixeirense, né galera? Ela é praticamente teixeirense, né? E a Flotone é cidadezinha, acho que se não me engano De uns cento e quarenta Cento e vinte a cento e quarenta mil Ela é grandinha Pra você entender Bem próxima aí de Teixeira também Em questão de tamanho Desde já Vou mandar um abraço Depois do abraço pra Cleito aí Tem que mandar Um abraço aí pra Douglas É, meu amigo Douglas Ali dos Santos Guimarães A esposa dele, Itauane Vou mandar um abraço também Pro meu colega aí Que tá sempre junto com ele E também Ver o meu colega também Ítalo Do Cruzeiro Eu acho Ítalo junto com o Magrão aí Sempre ali animando o grupo Pro GDO Pois é, Ito Tamo junto, meu jovem Se você estiver assistindo o vídeo aí Já manda aquele salve Manda aquele comentário Ítalo e Dobinhas Itauane também Vai mandando aqui Eu tô mandando um salve pra vocês Vocês mandem aí pro canal E pra mim também, viu? Não esquece de mandar um salve aí pra nós No canal Vai lá que viu Pelo menos Pelo menos, tá? Aqui é o Itaufrotone Feriadão Dia 15 do 11 de novembro Já de 2024 2025 Ele tá aí, ó Batendo na porta E como é que foi o ano seu? O que você plantou? O que você colheu? Eu vou agora Ainda na parte dos abraços aqui Dos salves Quero mandar um abraço E um salve Pra minha maninha Jéssica Tá ali dando força sempre no canal O filhinho dela Que eu não falei no último vídeo Que eu falei lá De Santa Catarina O Vinícius E a Valentina E o cunhado É uma massa ali Vendedor Internação Então Jéssica Um abraço Pra você E pro subvenção Vinícius E Valentina Ó Valentina Assente os vídeos do Titio aí Viu? Esquece não Ah, tá Vamos dar um abraço Também meu amigo Gil Oliveira Que é de Cimar Que estudou comigo E a esposa dele Fabiola Acho que é Fabiola Paz Ela tem um canal Acho que é Fabiola Paz O nome do canal dela E eu sempre tô dando Uns likes lá Uns comentários Ela grava ali Do Taitinho Na Alcobassa Onde é que a minha mãe Mora Eu ajudo o Taitinho ali Grava a vida ali Da roça Do interior E também Algumas dicas ali De economia Tô lá sempre seguindo No seu canal lá É Fabiola E Gil Eu tô lá Gil Oliveira Eu tô lá no Instagram Que eles sempre postam As brincadeiras lá Ele, a esposa A sogra, né Eu mando um abraço Também pros seus filhos Também O casal de gêmeos Tá Grande abraço pra vocês Se vocês estiverem assistindo aí Não esquece De vir no Chimboy não Viu? Ai ai Lembra Lembra de vir no canal Aí também Viu Fabiola É zoeira gente Galera do Taitinho ali De vez em quando Tá assistindo nós aí também Que apesar de tudo Eu cresci ali também Quando eu era criança Na região ali também Né Estudei ali no Pozo Alegre Conhecido como Pichica Então a galera Tá sempre nos assistindo Ali de vez em quando Também Então eu já fico muito feliz De Que vocês estão acompanhando Eu vejo vocês Galera do Taitinho aí Tá Um abraço Um beijo de coração aí Toda a galera da igreja aí Da Assembleia do Taitinho aí Gente boa demais Todo mundo do Taitinho Todo mundo é gente boa demais Toda a galera da associação aí Do Taitinho também Associação Comandada pro nosso amigo Célio Isso aí Um grande abraço Célio pra você Tá Tamo aqui Teoflotone Na 418 Dá uma seguradinha aqui Que é Mas tem essa aí Como tem quebra-mola É aqui Nesse trechinho Da 418 Eu queria falar Um pedacinho pra vocês Não a respeito De religião Mas A respeito de Deus De De palavra De bíblia né Eu queria falar Um Sobre Não indiretamente né É em Gálatas 5.1 A liberdade de Cristo né E Gálatas É 6 6 né Gálatas 6.6 A Lei É tipo A semeadura né Falou sobre a semeadura Que você tem Semeado No Gálatas 5.1 Ela fala a liberdade de Cristo né Qual a liberdade A liberdade que você tem em Cristo né Que lá em Gálatas 5.1 fala que Que Jesus Cristo É Nos libertou Que nós somos libertos Pela graça E Que se a gente Viver debaixo da lei A gente tem que guardar Todas as leis Ok Se você Se você Se você Para Cristo Ser circunciso Ou incircunciso É Não importa Para ele Entendeu E simplesmente Que você Viva uma vida É Baseada na vida De Cristo Sabe Não importa Ser circunciso Ser judeu Os circunciso Quer dizer judeu Naquela época né Circunciso Que era obrigado Os judeus Era obrigado a circuncidar E também A viver debaixo Da lei A lei moisaica Não que você não tenha Que Ter os mandamentos Você também tem que Seguir os mandamentos né Mas A principal Fonte De hoje Além da palavra É Que a gente se pensava Pela graça Não pela lei Mas sim pela graça De Cristo né Que nós nem merecemos Na verdade né E Simplesmente pela graça De ele ter dado A vida dele Pelos nossos pecados E nós aceitarmos Ele como Senhor E o único Suficiente sabadão De nossas vidas Nós somos Salvos E nós somos Libertos Por isso que fala aqui A liberdade De Cristo E Cristo Que nos libertou Então por isso que Nós temos liberdade Em Cristo Então vamos usar Essa liberdade Em Cristo E Jesus Não à toa Pra fazer do jeito Que a gente quer Ou do jeito Que a gente Pensa Né Que tudo é amor E tal Que não tem Que não tem É É Uma palavra certa Que não tem Consequências Coisas Que Atitudes Que a gente Toma Entendeu Ainda mais Para o povo Cristão mesmo Que eu estou falando Né O povo cristão E para vários Não cristãos Também né E vamos lá Para o Galatas 6 e 6 Sobre a semeadura Nós estamos Findando o ano Já novembro Esse ano O que vocês Plantaram Coisas boas Ou coisas ruins Né A gente plantou Amizade Outros plantaram Inimizade Prosperidade Plantaram Amor Ao próximo Plantaram Misericórdia Plantaram É Deixa eu A palavra Legal aí Certa Que eu Estou aqui Matutando Para lembrar Servidão Plantaram Servidão Tanto com Cristo Quanto com Com a igreja Quanto com a Família Foram servos Né Foram servos De Deus Servos da sua Família Lutou pela sua Família Ou gastou Tudo que tu fez Fala pra nós Lembrando que Tudo tem uma Consequência Gente Se eu planto Amor É obviamente Que eu vou Colher Amor Se eu planto Servidão É óbvio que Deus também Vai me servir Sabe É óbvio que Deus vai me servir Se eu planto É Nas minhas Finanças É óbvio que Financeiramente Por mais ou Que pouco Que eu Ganhar Vai ser uma Vida Corrigida Minhas finanças Vão estar Corrigidas Porque eu Plantei controle Ali Entendeu Deus vai me ajudar Nisso Então ele vai Me retribuir Se eu ganho Muito também Se eu gasto Eu não gastar Tanto também Também Deus vai Contribuir Se eu planto Amor Com a minha família Com a minha esposa Com o meu filho Só tem um Só Óbvio também Que Deus vai me Retribuir Isso também Entendeu Na igreja Se eu sirvo Estamos lá Presente Estamos buscando Mais vidas Estamos pregando Levando a palavra De Deus Nós vamos Escolher Galardões no céu Entendeu Vamos escolher Maturidade Experiência Uma vida Uma vida Com Cristo Muito mais Próspera Com Cristo Não estou falando Prosperidade de dinheiro Mas mais uma vida Cheia de De amor E da glória De Deus Tá ligado Gente Então pense muito Nisso aí Pensa muito aí Como é que foi Esse ano Pra vocês O que você fez De bom E de ruim Lembrando Que a gente Vai colher Se você fez coisa ruim Mas você se arrependeu Lembra que Só Deus Que pode aliviar O seu fardo Entendeu O fardo A cruz Que você vai carregar Só Deus Só Cristo Jesus Pode aliviar Esse fardo teu Entendeu Não tenta levar Sozinho Ok A gente planta Não tem jeito É hora que a gente Cole cada pedreira Aí Que se não for No nome de Jesus Pra gente carregar Meu amigo Fica difícil Fica complicado Você cai e tropeça No meio do caminho Tá gente Ficou meio assim Um pouquinho Bolado um pouco Mas Quem tá dirigindo Tá prestando atenção Também E prestando atenção Do que a gente vai falar Também A gente acaba Dando umas tropeçadas Do que a gente vai falar Mas era o que eu queria dizer Pra vocês Pra refletir O que vocês fizeram Esse ano Entendeu Refletir sobre a liberdade Que Cristo vos deu Sobre a liberdade Que Cristo vos deu E refletir também No que você Sameou Esse ano Qual foi a sua Semeadura Entendeu Eu espero que sejam Coisas boas Pra você colher Todas as coisas boas Que Deus lhe proporcionar Entendeu Um grande abraço Quem tá escutando Esse vídeo aí Tá Um beijo no coração Tá Agora vamos pegar BR-116 A famosa Rio-Bahia Pois é Aí Cleitinha Na sua cidade Passando pela 116 Famosa Rio-Bahia Mandando um salve Pra toda a galera Olha Tem que parar Polícia militar Oh tia Tinha um joia aí Pra nós dar Uma segurada E agora Nós vai No Estado Do Meu pai Que é Minas Gerais Apesar De ter Acabado De criar Na Bahia Crescido Na Bahia Mas Meu pai É mineiro Minha mãe Que é Baiana Tranchinho Da 116 Aqui Vou ver Galera Se eu posto Esse vídeo Amanhã No sábado Quer dizer Se for No sábado Se for No sábado Mas esse vídeo Tá sendo gravado Aqui na sexta-feira Aqui no Tioflotone Tá vendo Nanuki Belo Horizonte Rio Por que que é Rio Bahia Que você sai lá De Volta Redonda Aqui você sai No Rio de Janeiro Volta Redonda Aí pra frente E aqui você sai Em Feira de Santana Sai aqui na Bahia Na verdade Tinha que ser Rio Bahia Minas Esse trecho aqui É o nome Da Da rodovia Rio Bahia Não é isso não É Santos Dumont Mais famosa Rio Bahia A gente passava Muito tempo A gente trabalhava Na Loca Service A gente vinha muito Aqui pra Minas Pra Covelo Então isso aqui Todo mês A gente passava Por aqui De ida e volta Almoçoava no restaurante Ali na frente Gabriel Sabe disso Que eu tô falando Não é Gabriel Gabriel Jacarezinho Do Grupo GD Show Fala a verdade Gabriel Passamos por aqui Aqui é Tchó 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 Fratório Agora passa de bagagem Mandar um abraço Também Pra senhor Teixeira Do canal Senhor Teixeira Também é o nome Do canal Teixeira E do canal Senhor Teixeira Ali de Vila Velha Espírito Santo Ele faz muito Nordeste Ele tá sempre Passando Nordeste E gravando Autos vídeos Passa aqui na 116 Também grava Bastante aqui Na 116 Ele grava Com pressão Mesmo Com pressão Gosto de gravar Nessa aqui Pra vocês poderem Estar me enxergando Também Você tá vendo A cara De Vila Stimbol Hoje Tô com aquela camisa Do Pretinha Do Youtube É isso aí A que merecia Ser uma duplicadinha Seria bom Mas talvez não tenha espaço Pra ter a via lateral Mas tá Tá certo também Não sei o que tá errado Não Tá Também tá certo Desse jeito Porque duplicada Geralmente é um pouquinho Melhor Por causa do carro pequeno Não tem trânsito todo Não faz fila E assim faz um pouco De fila Agora eu não tô mais Ah, o restaurante Um pouquinho mais na frente O restaurante que a gente Almoçava Antes de Que a gente saia de Teixeira Almoçava aqui Depois seguia Depende do horário Que a gente saia de lá também Se não a gente almoçava Em Freio Inocenso Sai bem cedinho Na Freio Inocenso Passa Olha O escaneão bonito Tão, viu Olha Esse pé de cana Tá ali Cuidado Desse pato Aparece Não tô dizendo que Realmente é pé de cana Só parece Cheio Tá tanto motorista Bora que bora Ah, mandou um abraço Também a galera Da Monte Sião Lá que tem Teixeira De feitas Uma colina verde Galera Todo o povo da Monte Sião Da igreja Monte Sião ali No colina verde Teixeira de freitas Um abraço pra todos A igreja lá Qual eu frequento lá E sou membro Da Monte Sião Sempre que nós estamos na cidade Estamos congregando aí Vamos que vamos Só prestar atenção na via E nas coisas aí Pra gente não fazer Cagada Besteira Tem muitos Amostradinhos aí Que a gente tá Ah, peraí Peraí Esse posto aqui Esse aqui Que a gente Ele mesmo Que a gente almoçava Ou vindo lá pra cá Já tava Era ele mesmo Achei o bichinho Olha, tem um shopping Aqui agora A palmaida No shopping Tá construindo aqui Ô, louco Eu não sabia que tinha um shopping Tchotchot não E no shopping Aqui a gente tá flotando Rapaz É novo esse shopping aí Novíssimo Tá Até crescendo Um pouco mais ali ainda Essa estrada aqui Vai Belo Horizonte Tem muito morro Muito morro Com pressão mesmo Não gosto muito Fazê-la não Até que as 1316 Vai Mas a 381 Lá pra cima Lá Só Jesus na casa Na causa Principalmente Quando passa de De tapetinga Quando passa de tapetinga Que fica cabroso Eu tô andando aqui Com meu amigo Dorival Ali no Mercedão ali Axo Atrás Axo não Ali no 41 ali atrás 48 atrás É vinhelando Pontezinha Mix do bicho Deixeira não tem mix do bicho não Bastante coisinha aqui gente Tá passando pela Fiat Pelo mix do bicho Do outro lado A gente tá Na Pireira Pra você que era Renault É Pireira São Geraldo É isso aí Mas é Vamos se findar esse vídeo por aqui Pra quase 20 minutos Um abraço A todo aí Que assistiu O vídeo Lembrando aí galera Se inscreve aí Pra ajudar o Guilherme Estimbo A gente vai prozeando um pouco Com vocês aí Alegrando o dia Mostrando as coisas diferentes Pra vocês aí Mostrando um pouco de estrada Dá um pouco de salve aí Pra galera Lembrando aí Os amigos E Levando vocês de carona aqui No nosso trovão azul Gente Então grande abraço Grande beijo no coração Que papai do céu Que papai do céu Possa estar Te aconchegando Seus braços Com todo amor E com todo carinho Viva Hoje Entendeu Em função De dias melhores depois E em função De uma moradia no céu Grande beijo Grande abraço No coração Que os homens estão vendo De uma moradia no céu De uma moradia no céu